E a terceira calona estará se apresentando nesta categoria é Luana Poeto da Escola de Educação Básica São Vicente estará interpretando de roupa nova, os corações não são iguais Você tem o tempo que quiser, de você eu sei do que lhe dá Meu sonho lhe dá Me prometi tudo outra vez, nesta criança louca de mim talvez Me vai sair em prisão Sorte em meu sorrinho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tempo pra mim Faço um jovem pra dizer Que eu te aceito assim Eu nunca sei o que jamais vou te esquecer Tragar a luz nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Se não vou te dar de novo Eu não sei se estou vivendo de um luar Eu não sei se estou vivendo de um luar Eu não sei se estou vivendo de um luar Quando eu passei a minha vida inteira, a minha não amor Deixe saudade, nada mais Porque as corações não se amam, não vai Diga-te um dia, amor Na minha vida inteira, eu te espero O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu parava nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo, onde eu estou Mas eu vejo você todo dia em meu coração Deixe saudade, nada mais Porque as corações não se amam, não vai Deixe saudade, nada mais Porque as corações não se amam, não vai Porque as corações não se amam, não vai Diga-te um dia, amor Eu não sei se estou vivendo, onde eu estou vivendo Muito obrigada